Oi, crianças! Tudo bem, meus amores? Tudo bem com vocês? Ah, crianças, hoje eu tô cansada. Ultimamente tô fazendo uns vídeos meio no corre-corre, viu? Como diz minha amiga Maria José. Beijo, minha amiga querida! E é tudo no corre-corre. E preciso fazer vídeo de beijinhos. Beijinhos pra Miriam. Miriam, um beijo pra você, viu, Miriam? Linda! Que é a netinha da Maria José. Meus amores, tô meio cansada hoje. Hoje foi pauleira, nem arrumei minha cama. Que vergonha! Mas eu queria vir mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei. Eu espero que vocês gostem. E é continuação daquelas comprinhas que eu fiz, que eu mostrei, tá? Gente, ó, unhas pra fazer, tá vendo? Descascada, tal, ó. Mas tá chegando o final de semana e eu vou me ajeitando. Porque tá bem corrido pra mim ultimamente. Mistura casa. Minha casa não é pequena, tá? Não é uma casa nobre, mas também não é pequena. Então, às vezes, eu tenho o canal pra tá postando coisinhas pra vocês que a gente não pode abandonar. E eu nem abandono porque vocês fazem parte da minha vida. E como fazem. Então, eu gostaria que vocês me perdoassem nessa correria e entendesse, tá, gente? E eu vou ver aqui uma coisa que eu também acho que... Não sei se tá aqui, meus amores, mas se tá nesse... Deixa eu ver aqui se tá aqui. Pera só um pouquinho. Eu falei desse batom, a Viva, é Nars. Eu falei a Viva Nor. Nor. Eu não tô vendo um S aqui, mas a pessoa falou que eu tinha falado errado no vídeo. Que é a Viva Nor. Nars. É uma coisa assim, tá, gente? Então, se eu falei errado aí, galera, eu não sei. Acho que é francês. É aquela cor que eu mostrei pra vocês. E ela falou com todo carinho, claro. Mas, gente, aí falou que eu também estou repetindo muito as coisas que eu falo nos meus vídeos. Várias vezes. Então, gente, também falou de uma forma bem carinhosa. Só que, como eu expliquei, o meu canal, gente, eu não sou blogueira profissional, nem tenho pretensão disso. O meu canal é um canal caseiro. Então, como o próprio nome diz, eu sou uma youtuber caseira. Como muitos de vocês aí, que eu também sei que são, né? E, então, gente, o meu vídeo, os meus vídeos, por mais que as pessoas que estão entrando agora, as pessoas que já me acompanham há muito tempo, sabe, me conhecem, sabe que meus vídeos são vídeos caseiros, vídeos tranquilos, vídeos muito simples. E eu pretendo continuar assim, tá, gente? Então, se eu falar, às vezes, repetindo alguma coisa, é que eu gosto de explicar, às vezes, bem, e que a pessoa, às vezes, não entendeu ou tá mostrando bem direitinho. Então, a gente não é... ninguém é perfeito, tá, gente? Isso aí, ninguém tem perfeição pra tá falando. Até as maiores blogueiras aí também erram, né? Então, é... fica a dica aí, tá, gente? Se a gente falar alguma coisa errada, é NARS, tá? Então, vamos aí, recorrendo aí a... né? Pra falar que eu não falei certo o produto e que eu estou repetindo demais, né? Então, é tipo assim, né? Vocês me perdoem se eu estiver repetindo demais aí as coisas que eu mostro, mas eu não faço por maldade, ao contrário, tá, gente? A gente faz aí pra que vocês tenham, assim, poder tá vendo direitinho, tá bom? Então, vamos lá? Então, bora lá. Eu fiz umas comprinhas, meus amores, nessa perfumaria aqui, ó. Perfumaria Emi, oba! Então, bora lá, né, crianças? Vamos lá. Vamos mostrar. Eu vou mostrar, primeiramente, eu não conheço, mas eu acho que é igual o Yamasterol. Esse bálsamos, proteínas do leite, ó. Proteínas... releve minhas unhas, tá, gente? Gente, me perdoem. Proteínas do leite é o bálsamo da... É... deixa eu ver aqui. Condicionador pra cabelos. Ele é branquinho, eu comprei de 900ml, tá, gente? Ó, ele é um condicionador... Eu acho que a mesma coisa, o condicionador, aquela máscara pra você batizar com alguma coisa, entendeu? Ele é da Yamaha. Eu acredito que é a mesma marca da Yamasterol, né, gente? Qualquer coisa vocês me corrigem aí. Tá? É... Proteínas do leite, ômega 3. Condicionador para cabelos, tá, ó. E... Esse aqui foi baratinho, gente. Deixa eu ver aqui. E a pessoa esqueceu o óculos. É... O bálsamo foi 14,99... 14,49, tá? 14,49 reais na perfumaria. Eu vou testar e depois eu vou falar pra vocês se ele é bom como o amarelinho, aqueles da Yamasterol que a gente tá acostumada, tá? Mas eu acredito que vai ser legal sim, tá bom? Comprei minha tintura Bigen, Bigen, que foi 14 e algo também. Deixa eu só ver aqui. É... Gente, eu sem óculos hoje. E vão... Tomara que não fiquem bravos comigo aí, porque eu tô sem óculos também, né, gente? Eu espero. Foi 11,90, tá, gente? É... Preto azulado. E comprei esses cabelos, cabelos terapia. Gente, eu achei bem legal a proposta desse shampoo aqui. Ele tem 500 ml. E ele é de óleos, óleos de argã, óleos de cártamo e mirra, oliva e canela. Gente, tem tudo aqui. Eu achei legal. Vou repetir só pra conferir, tá? É... Argan, cártamo, mirra, oliva e canela. Gente, ele tem um cheiro muito gostoso. Deixa eu ver se ele é branquinho pra mostrar pra vocês, né? Ele é, ó, branquinho assim, tá, gente? E vamos ver o shampoo aqui. Quanto que foi, né, meus amores? A gente acha sim, com certeza. E bora lá. Vamos ver se tá aqui o shampoo. Foi R$19,99 esse shampoo aqui, tá? Ó, ele tem 500 ml, tá? Cabelos terapia. Da marca Kelmatrix. A marca é Kelmatrix. Ai, gente, vai passando, é tipo polícia, ambulância. Na minha avenida passa muito, viu, gente? Me perdoe pelo barulho que vai ter aí no fundo, tá? E que Deus tenha misericórdia, né, gente? Que eu fico coração na mão. Vocês não têm noção, gente. Noção. Bom, vamos lá, meus amores. Então, foi R$19,99 esse shampoo, cabelos e terapia, tá? Da Kelmatrix, tá, gente? Vamos lá. E comprei a Daniele. Beijo, Daniele. Me deu a dica aí. Ela tava falando que ela comprou essa duplinha aqui, ó. E eu fui atrás, tá, gente? Olha, daquele nude, eu acho que eu devo ter outras cores. Eu comprei uma, mas não é essa cor. É nude, cada um, o seu. Nude, cada um, né? Cada um, seu, tá? Essa cor aqui, ele é o caramelo, tá, gente? Essa cor, eu vou só conferir, é o caramelo, tá? Deixa eu ver aqui. É o caramelo, ó. Olha que cor linda, gente. Não é que eu tô nos lábios, tá? É uma outra desse aqui, mas não é essa, tá? Então, vamos lá fazer um swatch. Eu não, eu não ainda não abri. É lindo, né, gente? Olha que gracinha. Muito legal. E eu preciso ver se tem o preço aqui, o nude, nude. De cada um, de quantos? O batom foi R$20,99. R$20,99. Sunny, pra cá. Sunny já tá fazendo o baderno. Ó, é essa cor aqui, ó. Linda, gente? É isso mesmo. Olha que linda. Muito bonita, viu, gente? R$20,99, tá? E os esmaltes foram R$5,90, tá? E o esmalte é esse aqui. Olha que lindo, gente. Que marrom. É bem, é igualzinho o... O esmalte é igualzinho o batom, tá, gente? Ó, mesma coisa o esmalte da Dylos Nude Seu. Ó, dá pra ver aí? Eu espero que sim. Então, eu comprei a duplinha também, tá, gente? E vamos lá. Esse que eu tô usando... Esse aqui que eu tô usando... Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dele, gente. É... Se eu não conseguir ver o nome, eu vou dar um pause. Um pause. Ai, meu Deus! O que faz o cansaço, meus amores? É... Eu vou dar... Eu não sei o nome, gente. Eu esqueci o óculos. Acontece, entendeu? Faz parte, meus amores. E... Eu vou dar... Eu vou... Já venho, gente. Pera aí. Voltei, crianças. Desculpa. Mas tô de óculos. Agora vai. Então, essa cor aqui é o rosê. Eita que agora eu vi. É o rosê, tá, gente? Acho que não vai aparecer aí. Mas é o rosê. E esse aqui é o caramelo mesmo, tá? Ó, agora eu tô vendo aqui. É o caramelo. E esse é o rosê. É esse que eu estou na minha boca, tá? Ó. Ele é lindo. Ele é um nude bem... Bem bonito, sabe? Bem tranquilo. E bem lindão. Viu? Bem lindão mesmo. Então, esse é o nude rosê. E esse aqui é o caramelo. Tá, gente? Ó, dá pra ver bem os dois, né? E eles foram 5 e 19. Agora eu vou dar uma conferida aqui. Pra ver se eu não falei nada de errado. Tá, então só é isso daí mesmo. Aí comprei esse colorama rosa antigo. Essa cor é muito linda, viu, gente? Essa cor aqui da colorama é muito, muito bonita. Esse nude aqui. E vamos ver o esmalte da colorama. que se tem aqui foi 3,49, tá? Ó. E ó que linda a cor, gente, do batom caramelo. Ó. Ele é lindo, gente. Quero que vocês vejam, ó. Bem direitinho. Tá? Comprei também esse aqui, esse esmalte roxo. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus, eu apaixonei. Chama Atrás do Arco-Íris. Lenda colorida. Eu não sei se eu já comprei ele. Se eu já comprei, vocês me perdoem, tá, gente? Essa cor aqui, ó. Foi 5 e 19 cada esmalte da Dynos, tá? E comprei também pra fazer o parzinho, o rosa açaí. Ó. O rosa açaí. Olha que lindo, gente. É pra ornar com esse aqui, ó. Ó. É o joguinho, ó. Tá? O rosa açaí. Gente, igualzinho, ó. Não tem diferença nenhum. Um pouquinho mais claro que tá. Mas é muito pouco, tá? E comprei do joguinho também, nude cada um seu. Esse é o nome. Nude cada um o seu. Cada um seu, tá? E comprei essa paletinha de sombras aqui, ó. Que eu achei linda. Aqui tá escrito Dylos, nude cada um o seu. Né? Cada um tem o seu. Uau, gente. Agora saiu. Agora vocês me xingam, batem e tal. Então, o nome é esse. Nude cada um tem o seu. Aí, Cláudia. Agora você abafou, hein? Essa é o nome, tá, galera? E vamos dando uma chucateada aí, entendeu? Ó. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu passar a mão aqui pra vocês verem. Ó. Olha como é pigmentado, meninas. Ó. Bem pigmentado, viu? Ainda ficou no meu dedo, ó. Nossa, que lindo. Isso aqui pra você levar numa viagem, gente? Vocês não precisam mais nada, tá? Nude cada um tem o seu. Essa é a coleção maravilhosa. Eu estou concorrendo a tantos esmaltes da Dylos lá, pela perfumaria, que vocês caem de costa, da cesta de esmalte da Dylos, que é você comprando vários itens desse nude. De cada um tem o seu, ó. Desta coleção, você estaria concorrendo, tá, gente? E comprei esse da Bela Brasil, que chama Salsa. Olha que lindo, meninas. É um rosa muito bonito, ó. Chama Salsa. E esse aqui, vamos ver, são R$ 5,99, tá? Esmalte em gel da Bela Brasil, tá bom? E lá eu comprei uma correntinha folheada. Vem nessa coisinha aqui, nessa New Star. Eu achei uma graça, gente. Eu gostei. Ela é bem delicadinha, ó. Ela é assim. Vem dois molequinhos, ó. Ai, quando eu vejo esses menininhos assim, eu me encanto, gente. Ó. Eu espero que dê pra vocês verem. Deixa eu fazer assim, que às vezes dá pra ver melhor, tá? Acho que deu aí, né, meninas? Ó. Dois molequinhos. Eu gosto muito. Ela não é amarelona, aquele amarelo forte, tá, gente? Ó, mais uma vez. E a correntinha foi R$ 19,99, tá? R$ 20,00 essa correntinha. Achei o preço bem legal. E dois molequinhos. Achei linda a correntinha, tá? E eu estava passando, meninas, na loja Seller. Deixa eu mostrar pra vocês. Loja Seller. Ó. Seller. Aí, meus amores, eu comprei três cobertores. Estava saindo por R$ 29,90. Esse aqui. Que ele é de casal. Ó. É uma manta, gente. Olha que cor linda. A gente adora essa cor. E como meus meninos não gostam de coisas de flores e essas coisas assim, fazer o quê? Né? E eu comprei lisa, ó. Comprei essa cor aqui pro... Aí eles vão resolver qual que fica com qual. É o casal. É uma manta de casal que eu gosto. Eu acho que cobre melhor, tá, gente? Eu paguei R$ 29,90 lá na Seller, tá, gente? Quem tem Seller aí. E isso aqui esquenta muito, viu, meninas? Esquenta muito. Isso é da marca Flamel. Flanel, uma coisa assim, ó. Flanel, tá? Eu comprei essa cor aqui, ó. Olha que linda. É um berinjela, né? Muito bonita. Deixa eu pegar outro aqui, tá, galera? Comprei esse aqui que é um azul, ó. É um azul, tá, gente? É azul, não é... Olha lá. Ele parece roxo aí, ó. Mas ele é azul. É um azul marinho, tá, gente? É um azul marinho, ó. Comprei esse aqui também, R$ 29,90, tá, gente? Para os meus dois filhos. E, para mim, eu comprei esse aqui. Ai, já está saindo daqui, meninas. Deixa eu mostrar para vocês. Já saiu mesmo. Deixa eu mostrar aqui, ó. O meu é Queen. Ó. Aqui, ó. Queen, tá? E foi R$ 39,90 porque é Queen, tá bom? E o meu veio aqui. E a estampa dele, que eu gostei mais, que me agradou mais, foi esse aqui, ó. Tá, ó. Achei linda essa estampa, tá, gente? Ó, uma estampa bonita, ó. Essa estampa aqui, essa cor aí que vocês estão vendo, ó. Eu gostei bastante da cor. Esquenta muito, gente. Agora, para o frio, né, ó. E é bem gostoso, bem gostoso, gente. Por R$ 39,90, tá, meus amores? Coisas lindas. Eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Me perdoem se, às vezes, nos meus vídeos sai alguma coisa errada, é um nome errado. Eu falo demais mesmo. Me perdoem. Mas o carinho que eu tenho é muito grande. Eu acho que o que conta é como a gente faz o vídeo. Como a gente se dedica ao vídeo e como a gente se dedica às amizades. Foi o que eu falo sempre, gente. O meu canal, para mim, foi uma benção de Deus, porque foi Deus que me colocou vocês na minha vida. Então, isso não tem preço, não é comprinhas que vai, tipo assim, tá valendo muito, não é o que eu trago aqui. É a gente estar um pouquinho juntas, conversando. Eu acho que é isso que é o que importa, né, gente? E eu espero que vocês gostem da minha companhia. Eu fico muito feliz. A companhia de vocês, que eu sei que tá aí do outro lado, é muito valiosa pra mim. Entendeu? Então, se a gente escorrega daqui de alguma forma, eu espero que vocês me perdoem. E a gente vai arrumando, assim vocês acharem que tem que ser feito, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus e eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas, tá? Tchau. Daqui a pouco eu tô de volta com umas resenhas aí de máscara que tão pedindo pra mim fazer, tá bom, crianças? Tchau.